A maior escola de treinamento do país, o método supera, chegou em Pontes e Lacerda. Foi inaugurada na noite desta segunda-feira na rua Rio Grande do Sul, número oitocentos e sete, a mais nova franquia do grupo supera. Criado em dois mil e seis, o método supera, já tem mais de trezentas franquias espalhadas pelo Brasil, oportunizando para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, metodologia de como fazer a chamada ginástica cerebral. Quem esteve prestigiando a inauguração, além dos convidados, foi o gestor comercial do grupo supera. Guilherme Vargas falou da satisfação de inaugurar mais uma franquia em Mato Grosso, agora em Pontes e Lacerda. A nossa expectativa é a melhor possível, de que nós vamos conseguir fazer com que essa cidade se desenvolva, as pessoas melhorem de vida e a sociedade como no Brasil todo. O supera já tem mais de trezentas unidades ao longo de todo o país e nós vamos aumentar esse número ainda mais. Joyce Carvalho, sócia proprietária da franquia, falou das expectativas de trazer a escola supera para Pontes e Lacerda. Nós tínhamos uma expectativa de trazer algo diferente para Pontes Lacerda, a ideia de trazer algo que fosse dar mais qualidade de vida para as pessoas aqui da região e a gente está feliz por estar tendo um resultado já de início muito bacana, das pessoas também virem atrás, virem conhecer o supera que eu espero que mais pessoas venham conhecer o método porque ele é maravilhoso. Pelo primeiro dia o público vai ser mais infantil, juvenil ou adulto? Ih, teve uma mescla aqui nesse primeiro dia, a gente teve um pouquinho indicada mas o método ele é para todo mundo, então a partir dos quatro anos de idade, quem quiser vir participar e conhecer pode vir. A Silvia até brinca que diz que até os duzentos anos, duzentos e trinta anos. Então o método é para quem tem condições de chegar até a unidade e vir conhecer, ele já pode fazer o supera. A partir dos quatro anos a gente já recebe. Segundo Joyce, diferente da escola tradicional, o método supera, trabalha o tempo todo provocando as habilidades dos alunos. Supera, ela é uma escola mais dinâmica, ela trabalha realmente com a metodologia mais ativa, aquela metodologia que vai trabalhar de uma forma diferenciada. Então a gente trabalha ali buscando oferecer graus de desafios constantes para a pessoa, para que ela possa treinar o cérebro cada vez mais. Então trabalhar as suas habilidades neurocognitivas para que você veja um resultado significativo nas suas habilidades. Então aqui a gente não vai ter uma aula de português, uma aula de matemática, não é essa a nossa ideia. A ideia do método é trabalhar as suas habilidades, então trabalhar a sua concentração, a sua memória, seu raciocínio lógico para que você seja melhor em todas as outras atividades ou disciplinas que você realiza na sua rotina. A sócia proprietária Silvia Libório explicou como ela conheceu o método Supera e pontuou as suas expectativas com a escola em Pontes e Lacerda. O Supera surgiu uma necessidade doméstica minha, no ano passado meu filho tinha alguma dificuldade de aprendizado na escola, ele tem TDAH e ele tinha muita dificuldade. E aí passou a tomar medicação que toda pessoa com TDAH toma, toda criança, e aí eu falei eu preciso ajudar essa criança de uma forma que seja não medicamentosa, porque os medicamentos acabam tendo um efeito colateral, ou engorda, ou emagrece, ou ansiedade, enfim. E aí eu comecei a estudar em setembro do ano passado, procurar ali na rede social, procurar enfim, na internet alguma coisa que pudesse ser o que eu estava pensando. Aí eu conheci o Supera, mas eu não entendi muito bem como era, eu achei que era tipo assim, você comprava um kit e você fazia em casa, e não, era presencial. E aí eu fiquei desde outubro conversando com o pessoal do Instagram e cada vez mais eu fui me convencendo que o Supera faria muito bem para o meu filho naquele momento. Eu conversei com outras mães atípicas que também tinha criança com dificuldade de aprendizagem e assim, eu me convenci que seria interessante trazer. Conversei com a Joyce, minha sócia, que também é mãe de uma criança atípica, para poder trazer. E assim, as conversas que eu tive, eu vi que para uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, por um tipo de transtorno, valeu muito a pena para todo mundo que eu conheci, entendeu? Que eu conversei. E eu pensei, se para essas crianças que tem já dificuldade de aprendizagem, fez muito sentido a ponto de melhorar a vida dela 80, 90, às vezes 100%, imagina para quem não tem. Então faz sentido para todo mundo, supera. A ponto de mudar a família, a ponto de mudar a rotina, a ponto de uma avó de repente ter autonomia e morar sozinho, a ponto de um filho que tinha dificuldade de aprendizagem, tirar notas muito melhores e levar esse processo para a vida. Então, assim, o supera é para a vida. Horário de atendimento, como será a rotina do supera? Então, os atendimentos serão, o aluno terá duas horas por dia, né? Uma vez por semana. Então, nós vamos iniciar às 7h30, aí vai ter uma aula até às 9h30, depois até às 11h30. Na parte da tarde vai ser 1h30 até 3h30, depois até 5h30 e na noite também vai ter, acredito que a partir das 7h a gente vai ter também para um público mais adulto, que queira fazer, mas depois do horário de trabalho, né? Sábado também nós vamos ter atendimento até meio-dia, das 8h ao meio-dia. Então, são turmas de 10 alunos, cada turma dessa, né? E são 10 alunos, são vagas, assim, limitadas. E por faixa etária ainda, então nós não vamos misturar essa faixa etária, acaba sendo vagas bastante limitadas. E nesta semana de inauguração, o público que passar pela escola supera, vai ganhar uma aula experimental. Essa semana, então, eu vim diretamente de São Paulo para poder conduzir esse processo inaugural e eu pessoalmente estou ministrando essas primeiras aulas aqui na unidade, né? Então, nós iniciamos aí, as vagas são limitadas, né? O máximo é 10 pessoas por aula, né? Tem os horários reduzidos também. Nós fazemos essa aula que é totalmente gratuita, totalmente especial para a pessoa saber exatamente tudo do Supera e poder tirar suas dúvidas também. É uma experiência maravilhosa que vale muito a pena as pessoas agendarem para terem, né?